Anga, laranja, mamão, abacaxi, chuchu, aqui na chácara da dona Marlene tem de tudo um pouco. São dois hectares de terra que equivale a dois campos de futebol. E sabe quem toma conta de tudo? A gente faz de tudo, né? É mãe, é produtora, sou eu mesma que vendo meu produto, né? Diretamente na feira, diretamente com o cliente, né? É difícil. Mas a gente dá conta, mulher dá conta de tudo. Além de agricultora, Marlene também é mãe e dona de casa. E garante que as mulheres têm uma habilidade especial com a terra. Hoje em dia tem muitos produtores. Hoje em dia na agricultura familiar, se você procurar aí, com certeza você vai achar muita mulher produzindo hoje em dia. E ela sendo o cabeça. A mulher é muito mais delicada para algumas coisas, né? Na hora da colheta, eu acho que a mulher sai melhor. Tem um olho melhor, né? Para ver os defeitos das coisas. A agricultora vende seus produtos em feiras e também para o governo federal, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Além disso, já adquiriu sementes e equipamentos com financiamentos do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mulheres como a dona Marlene são tema de uma campanha internacional que vai até o dia 17 de outubro. A ideia é mostrar a importância das mulheres do campo e destacar os seus direitos. O Brasil é referência em políticas públicas nessa área e tem destaque no mundo inteiro. As políticas para a mulher rural no Brasil são inovadoras, são referência no Mercosul, são referência na comunidade dos países da América Latina e Caribe. Coisas simples. Acesso à documentação, por exemplo, nosso programa de documentação. Ou um registro como a agricultura familiar, na Declaração de Aptidão da Agricultura Familiar. Essas são portas de entrada para as políticas. Documentação da terra, titulação da terra, a mulher ser assentada na reforma agrária. São políticas que garantem um espaço de reprodução para a mulher, que ela possa trabalhar, possa produzir economicamente. Para aquelas mulheres do campo que querem se tornar agricultoras, a dona Marlene conta o segredo. Tudo na vida você tem que ter uma meta. Se a meta sua é ser produtora, seja o melhor. Quanto mais você produzir com carinho, mais você vai ter em troca, de volta. Se você dá, você recebe.